Estou pensando em fazer o meu TCC em forma de artigo sobre as percepções dos alunos do ensino fundamental sobre problemas ambientais e a partir disso fazer uma sequência didática. O que você acha? Eu acho sensacional. Existem várias propostas nesse sentido, existem vários métodos, várias técnicas, várias concepções de tratamento de questões ambientais, eu não sei se você está fazendo geografia, eu não sei se está fazendo biologia, tem várias formas de você trabalhar com isso, mas a proposta de você apresentar uma sequência didática, ela é bem interessante. A minha monografia, da segunda especialização que eu fiz, foi uma proposta de sequência didática, mas não foi um artigo, foi uma monografia. Eu trabalhei com historiografia, o ensino por meio de história das ciências e propus uma sequência didática fazendo uso de um documento primário, um documento de 1854, que falava sobre a possibilidade de haver terremotos pré-históricos no Brasil. E através desse documento de 1854, eu fiz uma sequência didática de seis aulas, mais ou menos, eu propus uma sequência didática de seis aulas, para trabalhar com essa questão do documento primário, do ensino por meio da história das ciências. Então, você quer trabalhar com um artigo? Então, toma cuidado com o seguinte. Por quê? Você tem duas questões aí. Primeiro, a percepção dos alunos do ensino fundamental sobre os problemas ambientais. Para você saber a percepção dos alunos do ensino fundamental sobre os problemas ambientais, então você vai ter que desenvolver algumas atividades, que sejam atividades de sondagem, que você tenha que conversar com eles, que você tenha que fazer entrevistas, que você tenha que aplicar ali alguma estratégia, para que você saiba quais são as percepções que eles possuem sobre os problemas ambientais. Ponto. Você identificou um problema. Isso é uma coisa. Isso, por si só, já daria um TCC. Principalmente, se tratando de artigo, isso, por si só, já daria um artigo. Aí você vai fazer o uso desses problemas identificados para propor uma sequência didática. Então, aí você tem outra questão. Se você for propor a sequência didática, maravilha. Se você for aplicar a sequência didática, toma muito cuidado, porque você vai ter dois caminhos aí. Você vai ter o caminho da sondagem, da proposição da sequência didática, a aplicação da sequência didática e a avaliação dessa sequência didática, para ver se você contemplou a questão dessa percepção. Então, isso num artigo, isso já sairia, já seria muito conteúdo para um artigo. Para uma monografia, excelente. Para uma dissertação de mestrado, excelente. Mas, para um artigo, eu picotaria um pouco mais. E daí, da sua proposta, olha, sairia tranquilamente uns três artigos diferentes. Tranquilamente, sairia uns três artigos daí. E não um artigo só. Você pode encerrar o seu artigo na proposição da sequência didática, sem a necessidade de aplicar. A não ser que você queira publicar numa revista internacional, qualizar, aí eles pedem um pouco mais, seu poder de síntese vai ter que ser maior, mas aí você tem condições de publicar, inclusive numa revista, qualizar tranquilamente, porque você tem várias etapas ali, e você tem, inclusive, o resultado. Então, show de bola. Vamos que vamos. Espero que eu tenha trazido uma luz para o seu trabalho. Você faz bio, ciências biológicas, na Uneb, na Bahia. Show de bola. Olha, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, é sempre muito bem-vinda, é a partir dela que a gente produz conteúdos, sempre para poder ajudar no seu TCC. O que a gente pede? A gente pede o seu like, a gente pede que você compartilhe com seus amigos, a gente pede que você ajude a divulgar o nosso trabalho, tanto do canal do TCC Agora Vai, quanto do canal do professor Ivan Cláudio Guedes, porque é sempre um imenso prazer estar aqui para ajudar você no seu trabalho. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai! Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br Acesse TCC Agora Vai.com.br